Uh, 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 até ele, caralho, é a rosa, caralho, é a rosa, caralho, pru, 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 rá Rá, fala, é a rosa, hoje eu vou mostrar o que me move Vou te parar mais dois anos no tempo como se fosse a K9 Moleque é louco, se ligou na pista, mano, agora eu falo no improvisado Você falou, mano, que tinha dois anos que não animava Quem dera você não tivesse nem voltado Por quê? Não teria te amassado Por quê? Não teria degolado Por quê? Se ligou nessa parada, eu vejo na sua cara, mano, cê já tá frustrado Você tá frustrado, mano, se ligou na pista, moleque é louco, Zé Ruela Você tá, mano, até com seu cordão na boca Mas meu rap, mano, agora é que vai caber, tô de bom, tô de bom, tô de bom, tô de bom Que nessa parada, mano, agora eu faço até com outra língua Você tá batendo que era foda, mas eu digo freestyle é que não briga Mas agora se ligou na pista, mano, agora eu corro como se fosse atleta Mano, vejo na sua camisa, eu te mato, então chame guerreiro da Grécia Tá ligado, meu passo, olha só, eu te ligo, eu encaixo no beat Eu olho pra você, eu mando, é foco, eu vou legit pra você, meu passa Mano, eu vou beat, tá ligado, olha só, aqui Mano, o beat já até travou Tá ligado, olha só, aqui, aqui, agora, meu passa no verso Que isso, eu vou botar terror Falou que eu tô frustrado Olha só, eu chego na minha disciplina Dois anos parado, mas um ano passado Até lá em casa, guardado as folhinhas Tá ligado, meu passa, que eu chego Mandando meu verso, já improvisando Eu vi de Vitória, eu vi do ES Representar o Espírito Santo Tá ligado, olha só, que que isso, porra Mas olha só, o moleque mandou suporte Oi, tá ligado, aqui no verso Agora no rap, tô botando balote Que isso, olha só, meu passa Que eu chego no improvisado Falou de K9, eu sou da igreja Me desculpa se você é um drogado Tem, 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 barulhos pra batalha De novo, com a minha gente pra caralho Que barulhos pra batalha Isso aí, bora lá pra votação Pro ordem de quem terminou Que acha que WR foi expressa e rode passou barulhos Diferentemente, quem acha que levou Foi Robinho, passou barulhos Jurado, os três, dois, um Bora lá pro irmão, mano Bom, bora lá Mãos pra WR Mantenha em pé, fazendo um favor, família Vou começar aqui no meio Um Dois, três, quatro Seis 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 Sete Sete mãos pra WR Mãos pra Robinho Mantenha em pé, família Sete Sete Ah, bom, velho Ixi, agora De novo? A jornada já foi, né? Terceira na casa? É isso É mesmo Nossa, sangue Tudo Agora nascou Se o MC dá ao round, é justo? É, gritou É isso É isso Eu adoro Postura, rapaz Tá louco Ave Maria, esse rio, hein? Bom, né? E o RD, passei voado Passei voado? Passei voado Leva a bolsa da Pandora E a madame nem me viu Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio Então passei voado Leva a bolsa da Pandora E a madame nem me viu E o quê? Bate-se cara no trio Bate-se cara no trio Rotei voado 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 Incata, agora só Aqui eu chego Vem fazendo improvisado Desculpadri Minha mente disparou Mas você tá travado Oi, tá ligado? Olha só Então pode pá Mandando no meu verso A minha rima Eu vou mandar Que isso Eu vou que mando Olha só Quando eu era pequeno Brincava de big spoon O cara engasiu É o Pato Donald Que isso Eu vou que mando Demorou Não tem cedendo Ah não, não, eu bato o donito, é o patinho feio Que isso que eu vou rimando, então pega-se a levada Você me entregou o round, minha rima é disparada Que isso aí, parceiro, ele não pegou o bang É o que a plateia quer ver, parceiro, eu só quero é sangue Que isso eu vou rimando, olha só, o bagulho é doido Hoje eu sou é super bem, eu vou te matar de novo Ah, você ganhou primeiro, mas eu mostro que eu me vingo Então, você quer ver sangue? Então, mano, eu mostro na single Eu acho que você não entende, eu se ligou, sou na vista Eu falo esse enredo, você fala que eu sou pato feio Então, olha o cisne negro, então se ligou só Que nessa porra, mano, a vitória é minha Você fala que eu sou pato dono, não, eu sou tio patinho Porque eu quero um reza, sim, porque eu quero a vitória, sim Porque eu quero que você entregue tudo que você tem que ir no free Mas eu tô achando que faz fim, não, mano, cala o que eu trouxe Você tá achando, mano, que você é foda Fimando agora, fim, errei a palavra Mas eu não errei a sua cara Então, se você que tem a mamar não tem coragem Então por que dispara? Mas eu tô achando que não para Moleque, é louco, é infeliz Eu falo que você não dispara Fim, me diz, cadê sua disso? Mas eu quero que você faça um adis Pra si mesmo, então se der voto Eu quero que você não precise mais Nunca precisa do meu voto Terceiro! 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 Rote na casa! Desgraça! Ai, desculpa! Segura dos três, dois, um É isso! Invocou o quê? Batalha! Bate volta! Terceiro bate volta, quatro voltas, quatro, dois, dois, dois Matem-se! Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura E grita hipe Rope! Ripe! Rope! Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura E grita hipe Rope! Ripe! Rope! Mas agora eu falo Mano, eu que engajo na cena Mano, agora Cê falou de antifatias Dunk Dodgers Que te pena Acho que não Porque, mano, não tenho pena Se liga, mano, é rebelo Você tá achando, mano Que cê é fã Eu faço a refri a todos os seus cabelos Acho que não Que eu sou pesadelo Sabe, mano, que eu não tenho limite Vejo o medo dentro da sua alma Bate na palma Chame de it Mas eu acho que as crianças não matam Se ligou, mano Eu falo arrombado Hoje eu sou it Mas eu digo, mano Que o enredo não tá mais pro seu lado Oi, demorou Olha só E eu passo a escutar Tá ligado, meu parça Que eu chego rimando Realmente E de coisa feia Que é isso Que eu rimo aqui Olha só Passa e escuta A noite inteira Que é isso Que eu chego mandando Meu verso Oi Na disciplina Eu conto o plaquete Sem me desculpa dizer Mas você que Não é o tio Patinhas Que é isso Olha só Que eu chego mandando Meu verso Meu parça Já tô disparando Tá ligado Olha só Geral Jata É curtindo Meu bando Que é isso Demorou Que eu chego mandando Na improvisada Me desculpa Você é o tio Patinhas Te apresento Os irmão metralha Tio Patinhas Dá patinha Cachorrinho Que nessa parada Mano meu Vou te domesticar Ei Que nessa parada Se eu ataro Quero ver Mano se eu robinho Você vai matar Ei Então se ligou Que nessa parada Faz a rima poderosa Você fala it Coisa feia Hoje é it Coisa furiosa Coisa furiosa Demorou Agora eu boto o terror Fazer o que é isso Olha só Que pena Meu passo Se eu peço Aqui acabou Demorou Coisa furiosa Olha só Que isso Tu não tá no pote Eu que sou Coisa furiosa Acelero a 100 Velozes e furiosos Velozes e furiosos Calma furou o pneu O otário Que não se avoite Você fala furioso Pode chamar de robinho O fúria da noite Mas tô achando Mano que cê é fraco Mano se és é ruela Fúria da noite Pra que me ver a ferência Esse otário é vanguela Esse otário é vanguela Olha só Então penso sua mente O meu freestyle É tipo um soco Olha só Caiu no chão O seu dente Que é isso Que eu chego rimando Demorou Vem se não se esconde Falou Que é o seu cachorro Desculpa aí Putinho te matando Caiu o meu dente Mas nessa parada Eu te mostro o meu norte Pega aí Bota e baixa o travesseiro Pra ver se na vida Cê ganha uma sorte Outra vez Você ganha a moedinha E dá pro barqueiro Barra a travessa Pra morte Hoje você Me pegou num dia bom Você tá sem sorte Hoje eu tô sem sorte Demorou Tudo Vê se afunda Realmente Eu tô sem sorte Desculpa aí Roneta russa Quem me insola É só que eu chego Me mando Mandando freestyle Que eu já te mato Desculpa te dizer Hoje em dia Eu posso tá embaixo Mas amanhã Eu tô lá em cima Sempre mantendo Pro meu improvisar Tem, tem, tem Barulhos pra batalha Agora lá por a dente Quem terminou Cash aqui WR foi esperar Esse rádio Façam barulhos Diferentemente Cash que levou Foi Robinho Façam barulhos Jurado 3, 2, 1 Robinho Próxima fase Domili Domili